Esse é meu nome, a diferença do menino para o homem É segura a bronca mesmo, ajuda tanto longe As humildes só madeira sem cimento Uma família forte não soltava sentimento Filho de voador, respeito a gravidade Neto de pescador, desbravando os mares Nunca fui exemplo para o filho da vizinha Exemplo foi minha mãe criou Minhas irmãs sozinha, trate bem todas as mulheres Respeito sua rainha, não aprenda só na peda A valorizar o que tinha minha avó, velha guerreira Um coração gigante, tive amor pra vida inteira Digo que foi o bastante pra formar, me informar pra vida Quantos que perdi nessa rotina bandida Oh mãe, oh mãe Me espera em casa que seu filho tá de volta Oh mãe, oh mãe Perdoe meus pecados nos momentos de revolta Odeio o dinheiro mais Odeio mais ainda a falta que ele nos faz Trabalhando em campo pra te dar uma vida em paz Minha mãe tá na barraca, meu pai tá no volante Enquanto a minha irmã buscando a bolsa de estudante Minha família, meu maior exemplo Que o senhor nos dê saúde para aproveitar o tempo A rua foi miscando o rap Meu ensinamento